Meus pais, eles têm uma história bem engraçada até, que na minha infância eu estudei sempre em escola particular. Aí, teve uma vez no meu nono ano, eu acho, foi no oitavo, eu encontrei meu pai assim, ajoelhado, orando na cama, tá ligado? Eu falei, caramba, meu pai, ajoelhado assim, orando, eu nunca vi desse jeito. E aí eu lembro que fui no quarto dele isso, aí eu fui, atravessei, fui até a cozinha, eu lembro que eu olhei assim uma folha, e tem lá os cálculos dos custos, né, geralmente as famílias fazem isso pra ver quanto é que vai ter que ficar o custo no final do mês. E eu via lá, escola, cara, só a minha escola era mais que o meu pai e minha mãe ganhavam junto. Eu fiquei, meu Deus do céu, cara, o que é que eu tô fazendo? E eu sempre fui um bom aluno, só que não fui um aluno exemplar, eu só tirava nota boa em matemática, praticamente, matemática, física. E nas outras eu levava com a barriga. Aí depois que eu vi aquilo, cara, eu falei, não, não dá pra estudar em escola particular mais não, cara. Tem que ir pra uma escola pública ou fazer alguma outra coisa, ganhar alguma bolsa. E aí foi aí que eu comecei a procurar escolas que fossem públicas e que não fossem, a gente conhece o Brasil, não fosse tão ruins assim. Porque eu ensino público no Brasil e não é tão bom assim, não é um dos melhores. E aí eu conheci o Instituto Federal aqui de Pernambuco, Recife, e eu comecei a estudar pra ele. Estudei muito, estudei muito e acabei passando, porque era uma escola muito boa e que não precisava pagar nada. E aí eu consegui atrelar a minha vontade de ser engenheiro, que já era certo, desde pequena queria ser engenheiro. E com o curso de edificações que já tá meio atrelado, aí eu, pô, ainda bem, não vou dar custos de educação nenhum aos meus pais. E aí esse foi um dos motivos que me fez estudar muito e prossegui isso até na faculdade, por exemplo. Naquela situação eu senti muita raiva, cara, fiquei com muito ódio, falei, cara, isso não pode, isso não tá certo, velho. Tem que fazer alguma coisa pra mudar isso, não pode continuar assim, entendeu? Aí eu acho que foi esse sentimento que eu tive na hora, uma sensação de eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso. E isso com acho que 14, 15 anos, pra poder não dar esse custo mais aos meus pais. E foi basicamente isso. Essa vontade de entrar pra uma universidade pública, ela foi fomentando lá no Instituto Federal mesmo, porque é coladinho lá o campus do Instituto Federal, que é o ensino médio, com o campus da universidade. Os dois são bem grandes e não tem comparação um com o outro, mas eles são bem próximos. Então todo mundo que acabava saindo de lá já ia direto pra Federal, então basicamente era como se fosse um ritual de passagem. A gente sai de um pra ir pra outro, sabe? Então foi basicamente isso. Foi meio que natural. O problema que eu tinha era o de tirar dúvidas, cara, porque eu acredito que o YouTube, ele é uma plataforma incrível, nossa, surreal, você consegue aprender qualquer coisa, principalmente se você aprendeu outras línguas, claro. Mas eu tava sentindo dificuldade em tirar dúvidas. Eu não podia chegar num vídeo que tinha 30 mil comentários e falar, ah, eu tive essa dúvida. Entendeu? Era complicado. E aí eu precisava da necessidade de alguém mais próximo de mim pra poder retirar essas dúvidas que eu tenho. Porque eu acredito que na preparação a parte mais importante é a retirada de dúvidas. Porque estudar é obrigação. Se você não estudar, você não vai passar. Mas a retirada de dúvidas é a mais importante. Porque quando você tá estudando, você vai começar a se questionar, você vai se debater. Cara, o livro tá dizendo isso, mas eu não concordo. Por que tem que ser desse jeito? Não faz sentido. E aí ter um auxílio de alguém que já tem conhecimento, já tem experiência, é muito mais fácil. Porque ele vai dizer, olha, esse raciocínio que eu tô usando faz sentido. Faz sentido. Mas nessa situação específica, não faz. Não funciona. E aí o quadro me ajudou muito nisso. E aí eu abusava. Sim, falando nisso, eu era um cara que não utilizava tanto, tanto assim o quadro. Feito algumas pessoas. Porque, por exemplo, eu via lá na plataforma do quadro, tinha muitas estrelinhas. A galera lá, nossa, pegadão. Naquele, não sei se, acho que sabe, né? Tinha umas estrelinhas na época lá. Tinha um ranking lá. A galera lá, 800 estrelinhas no dia. E eu falava, nossa senhora, esse cara aqui tem o dia inteiro pra festa. Aí eu usava muito o comentário lá. Tirava muita dúvida. Muita de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando dava. Aí os professores sempre me respondiam, cara. Aí isso foi o que me deixou muito satisfeito com o quadro. Sempre tem alguém disponível pra responder minhas dúvidas. Eu vi um vídeo de um garoto no YouTube, que ele tinha a mesma ideia do que eu na época. Que ele tinha começado a estudar. Em um ano ele conseguiu passar na faculdade que ele queria. Aí eu falei, caramba, velho. Eu sei que, acho que era em medicina, eu acho. Mas eu pensei, cara, em medicina não dá pra passar, porque eu preciso ter uma rotina pesada de estudos. Mas que não seja medicina, já vai me ajudar a passar na engenharia que eu queira. Entendeu? Aí eu refleti nisso. Foi no YouTube que eu tive o primeiro contato com o quadro. Tem algum vídeo aí de algum aprovado. Aí eu falei, cara, eu preciso de um auxílio. E ele tava falando lá, os professores do quadro são muito bons. E tal, as aulas. E eu comecei a ver vídeos gratuitos no quadro. Pra eu ter certeza, né? Eu falei, pô, eu não vou comprar uma coisa se eu não tenho certeza. Eu nunca vi esse curso na minha vida aqui. Eu não vou comprar, não. Eu tenho que ter certeza. E eu comecei a ver as aulas gratuitas. E aí eu pedi pros meus pais pra dar esse auxílio. Aí eu lembro que meu pai, ele sempre, em relação aos estudos, ele nunca mediu os esforços. Entendeu? Ele sempre incentivou bastante. Porque ele sabe que os pais deles, nenhum deles tem ensino fundamental, ensino médio, ensino de nada. Então, ele foi um dos poucos dos irmãos deles que se formou no ensino médio, na graduação. E meio que mudou a vida dele depois. E ele sabia a importância da educação. Então, ele, cara, ele falou, Pô, é, gente, toma aí, eu vou fazer o possível e vou te ajudar, você me ajuda. Depois, quando começar a trabalhar, você me paga depois. É investimento, é retorno. Eu consegui ingressar no quadro, né? E comecei a estudar, sim. E comecei a estudar, sim. Legenda Adriana Zanotto